Está gravando Está gravando já Xamim, deixa eu tirar o vídeo Há uma película agora Por minha despedida Do hostel Obelisco Com Xasmin Paulão, menino E Tamiris Bonito, te comporta bem Te comporta bem A gente está muito triste Quem é você para dizer para eu me comportar bem? Mas eu me comporto bem Be sure Oveja negra Oveja negra Oveja negra Oveja negra Me diz para me comportar bem Bom dia, tchau